Olá, está no ar o Breaking News do TN Brasil TV. E a você, amigos e amigas, agradecemos a companhia. Então vamos de notícias. Jovem flagrado com fuzil de airsoft e distintivos falsos em operação fake-up. Jovem de 22 anos que foi preso em flagrante com diversos fuzis de airsoft, distintivos falsos e munições em Sorocaba, São Paulo. De acordo com o G1, alegou que o seu maior sonho era ser policial e por isso mantinha todos esses materiais guardados em sua casa. Saúde. Confira a agenda da Carreta da Saúde para o final de semana. A Carreta estará atendendo sábado, dia 28, na Vila Rajada e domingo, dia 29, na Vila Bela Vista. Agora vamos falar um pouco de política. Aprovado em primeiro turno na Alepa, Assembleia Legislativa do Estado do Pará, o projeto de lei de autoria da deputada Heloísa Guimarães pedindo que o Estado institua o dia estadual da fibrose cística. O jornalista Tassiano Cassimiro entrevistou a deputada. Confira. É um prazer, Tassiano, poder te rever. É uma pessoa tão comprometida com o jornalismo e com a verdade como você. Eu fico muito feliz de poder falar aqui com a TN Brasil e todos que nos assistem. É muito importante vocês todos e todos nós entendermos para que se elege um deputado. O deputado é eleito para representar o povo, para fazer leis, fiscalizar as leis, readequar e aperfeiçoar essas leis, assim como fiscalizar o executivo. Então cobre do seu deputado esse desempenho também. Isso é muito importante, essa consciência coletiva. O projeto de hoje que nós aprovamos é um projeto que garante direitos a todos os 400 paraenses que sofrem de uma doença chamada fibrose cística. É uma doença que a pessoa já nasce sem uma enzima de conversão e é detectada logo nos primeiros anos de vida e às vezes até nos primeiros anos. Ela é conhecida como a doença do beijo salgado. É aquela criança que quando corre e sua, a gente faz o teste da gota do suor, né? É o teste do suor. E ele é um suor mais salgado e aí a gente começa a tratar. E tem que dar essas enzimas, tem que dar vitaminas para evitar que a criança fique raquítica, senão ela fica raquítica, não se desenvolve. Começa a ter hemorragia, tanto vomitar sangue como ter pneumonia de repetição. Então, quando a gente aprova isso, uma lei que vai dar garantia de direitos e de igualdade de direitos a qualquer cidadão, a 400 pessoas, é um dia de festejar. É um dia que você fica feliz em ter um representante seu, um deputado seu eleito, fazendo o seu papel, que é de conscientização e cidadania para todos. Cenário indefinido entre Edmilson e Eguchi Em Belém, capital do estado do Pará, de acordo com o levantamento de pesquisa Ibope TV Liberal, os dois candidatos estão tecnicamente empatados. Edmilson Rodrigues, do PSOL, aparece com 45% das intenções de voto contra 43% do delegado federal Eguchi, do Patriotas. O cenário eleitoral de Belém está indefinido. O resultado dessa história saberemos no próximo dia 29 de novembro. Delegado e deputado Caveira, em entrevista ao jornalista Tassiano Cassimiro, diz que o estado do Pará é roubado há muito tempo. A maior roubalheira é no estado do Pará e que pediu impeachment ao governador Hélder Barbari. Olá amigos e amigas que acompanham o TN Brasil TV, vamos conversar nesse momento com o delegado Caveira. Delegado, o senhor constantemente aparece na mídia social, no WhatsApp, já inclusive transmitimos algumas falas suas aqui da LEPA. É a pergunta que eu faço para aqueles que não conhecem o senhor, que não sabem quais são os detalhes das suas atuações. Quem é o delegado Caveira? Bom, sou oriundo de Goiás, cheguei ao estado do Pará por meritocracia, aprovado em concurso público, em um dos concursos públicos mais difíceis do estado do Pará. Sou delegado de polícia. Cheguei aqui em 2010, comecei a trabalhar em redenção por dois anos, um ano em Tucumã e com mais dois anos que estava trabalhando em São Félix do Xingu, fui eleito o vereador mais bem votado da vida daquele município, bem como daquela região. Fiz várias denúncias, inclusive pedi prisão, ajudei na prisão de políticos canalhas daquela região e somente pelos meus trabalhos, nada mais do que a boa prestação de trabalho público, coisa que quase não se vê no meio do servidor público, fui eleito deputado estadual. E aqui, como deputado estadual, sou o único deputado da vida do Pará, que devolve todas as regalias e mordomias do cargo. Já devolvi mais de 4 milhões de reais e a meta é devolver 10 milhões. Seria 30 mil reais de tica alimentação mensal, que o deputado tem direito a mil reais por dia de tica alimentação, que cada deputado do estado do Pará tem direito de receber. Isso, para mim, é uma grande imoralidade, enquanto existem famílias aí que não têm condição de ter um salário para passar o mês, deputado recebe mil por dia, tem mais 107 mil para contratar servidores, contratar assessores. Eu também faço questão de devolver a Javista que a política está muito desacreditada e que nós sabemos, o Brasil sabe, que a maioria dos parlamentares do Brasil usam esse dinheiro para fazer a famosa rachadinha, fazendo o Caixa 2 para comprar vereadores, prefeitos vagabundos e serem reeleitos. E aqui na Assembleia também fui o primeiro deputado dessa Casa de Leis a pedir o impeachment do governador mais bandido que nós temos no Brasil, é o de barbalho. E nenhum deputado também me acompanhou nesse pedido de impeachment. Pedi a CPI, mostrando para o estado do Pará, para o Brasil e para o mundo, grandes escândalos ao todo. Apontei 15 escândalos documentados e pouquíssimos deputados aderiram. Então, eu vejo a Casa de Leis do Pará hoje, a Assembleia Legislativa, muito omissa e nós deveremos, através da população, que o poder emana do povo, vir à Assembleia Legislativa, através das redes sociais, cobrar o verdadeiro trabalho dos deputados que a sua base é, sem sombra de dúvida, fiscalizar. E um estado que já é roubado há tempos, que hoje eu tenho certeza que está acontecendo a maior roubalheira no Brasil, é no estado do Pará, eu fiz a minha parte. Espero eu que pelo menos mais 14 deputados venham a assinar o meu pedido de impeachment ou a CPI para, de fato, a Casa de Leis dar uma resposta para o povo paraense que está sendo roubado. E, sem sombra de dúvidas, o que mais mata no Brasil hoje não é a doença ABC, coronavírus. O que mais mata é a corrupção. Enquanto o coronavírus matou 6 mil pessoas, a corrupção no estado do Pará matou milhares de pessoas. Eu não tenho dúvidas disso. E isso nós devemos melhorar. Reduzir os parlamentos, reduzir a política e enxugar a máquina. A Assembleia hoje tem 3.200 servidores. Eu tenho direito a 53 assessorias e só uso uma. Precisamos de mais exemplos. Que Deus abençoe a todos. Contem comigo na Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Música Professora e deputada Nilce Pinheiro, em entrevista ao TN Brasil TV, enfatizou a influência positiva das deputadas nas eleições, com o resultado de 27 prefeitas eleitas no estado do Pará em 2020. Confira. É um prazer enorme a gente estar podendo aqui se comunicar com a população do estado do Pará e nacionalmente e internacionalmente hoje. Gostaria muito de falar esse aumento de mulheres nessas eleições de 2020. Isso é resultado, isso é produto de um trabalho dessa divulgação do que as deputadas, a bancada feminina da LEPA, a procuradoria especial da mulher da LEPA. Então hoje eu posso dizer que temos um trabalho muito positivo, inclusive as eleições mostram isso, que as mulheres hoje, os 10% de mulheres da casa, tem sido inspiração, né? Tem dado essa motivação e coragem a outras mulheres, porque hoje nós temos um aumento do número de mulheres na política e aqui eu estou falando em nível apartidário, nós tivemos um aumento de 28% de mulheres a mais do que as eleições de 2016. Inclusive 27 mulheres prefeitas no estado do Pará, mulheres que se colocaram à disposição no executivo e também no legislativo nas câmaras municipais. Então isso demonstra o trabalho efetivo da comunicação e que seja modelo para outras instituições quanto é importante o trabalho de comunicação dentro da instituição. Então hoje, de maneira assim muito satisfatória, eu quero parabenizar também, né? Aproveitar essa comunicação, essa rede também que vocês têm, para que a gente possa dizer para as mulheres parabéns. Você que colocou seu nome à disposição, você que venceu, você já é uma vencedora. Então eu quero parabenizar todas as parlamentares e todas as mulheres que colocaram o seu nome. Esse foi o Breaking News do TN Brasil TV. Até o próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri